Família, hoje eu vou até o Totem Amaldiçoado e vou fazer o ritual para conseguir poderes misteriosos Eu não sei o que eu vou conseguir lá, mas tem o Totem dentro da área secreta Da nossa área 51 aqui no Minecraft E eu tenho o coração na mão e olha só, é coração de humanos E eu consigo comer corações de humanos Porque eu sou um vampiro Que bizarro, sério, isso é muito bizarro Eu não sei se eu quero continuar sendo vampiro Talvez eu continue, mas eu nunca vou matar alguém para pegar o coração Não, isso eu não posso fazer E família, vamos lá e vamos ver que tipo de poder nós iremos conseguir E se vocês querem me ajudar a conseguir ficar muito, 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 muito mais forte Não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo porque é muito importante Clica no botãozinho aqui embaixo de gostei E se você ainda não se inscreveu no canal, tem o botãozinho aqui embaixo de ser inscrito Sim, se você ainda não for inscrito, clica nele para se inscrever E assim você vai poder acompanhar todas as nossas aventuras de Minecraft Então não se esquece que é muito, muito importante você ser inscrito no canal Tá, agora vamos lá E eu vou sozinho Eu vou precisar desses livros que a gente conseguiu ontem Eu vou precisar também de sangue E eu tenho aqui muitos frascos de sangue E coração também eu irei precisar E eu quero ver se isso vai dar certo Se eu vou conseguir ficar muito mais forte Hum, mas antes disso é melhor eu pegar o Kelvinho e levar para o quarto dele Porque ele está o dia inteiro brincando E eu nem vi ele o dia todo porque eu estava dormindo Tadinho, tá bom Ui Uma aranha de brinquedo aqui? Ah, Kelvinho Eu acho que o Kelvinho queria me assustar com essa aranha de brinquedo Olha só Mas ele... É Mas tem só um pouquinho Hum O que é isso? Ué Cheio de brinquedos aqui? Uh Ah Cheio de brinquedos aqui Deixa eu tirar esses brinquedos do meio do caminho, né Esse aqui também Ah Sem graça Eu não tenho graça Você jogou tudo Ah, você queria me enganar E eu Te enganei Eu te bati Seu chato Era para você levar um susto Eu levei um susto, tá vendo? Olha o susto que eu tomei Ah Que susto O que foi? Hã? Você é um chato Serinha Oi Você viu o Kelvinho por aí? O Kelvinho? Eu acho que ele estava brincando por aqui Ah, onde? Por aqui Ah Tá É hora de dormir Kelvinho Cadê você? Kelvinho 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 Serinha Tem uma cabra na minha porta O que você fala para ela? Oi Cabrinha Você fala Oi Cabrinha Tem uma cabra na nossa porta Você fala Oi Cabrinha Ai Senhora Você me decepciona Kelvinho Ah, o Kelvinho Tá aqui Tá aqui Cadê? Oi Kelvinho Oi Kelvinho Tudo bem? É melhor você levar ele para o quarto Serinha Vamos Kelvinho Eita Eu escutei um barulho estranho Que isso? Tá escutando? Eu tô Que barulho é esse? Hã? Hã? Veio daqui Serinha É Que estranho Peraí Tá, leva o Kelvinho lá Que depois a gente vê O que é esse barulho Nossa É sério Família Eu acabei de escutar um barulho Muito estranho Aqui Era um barulho de Sei lá Parecia um monstro Não sei Nossa Será que algum monstro Invadiu a nossa casa? Tá bom De onde veio esse barulho? Sinistro Peraí Ai Ai Eu tenho certeza que vocês escutaram também Meu Deus Eu acho que tá vindo Debaixo da cama Tá Vocês tão conseguindo enxergar alguma coisa aqui embaixo da cama? Hum Deixa eu abaixar aqui Hã? Não Aqui debaixo da Do armarinho também não Não está debaixo da mesa Será que é esse cavalo que está fazendo isso? Hum Oi cavalo Hã? Oi cavalinho Oi eu cheguei Oi O que? Você Mordeu O cavalo Que eu vi Não O cavalo que me mordeu Não Você mordeu o cavalo Eu vi muito bem Eu cheguei e peguei Você não falou grande Você não falou pra mim Não ficar mordendo Os cavalinho? Sarinha Ele me mordeu Tá doendo Ai Ai meu Deus do céu Que mentira É sério Ai eu vou desmaiar Ai meu Deus do céu Mentira Ai 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 Sério Você tá falando mentira Que você pode ver sangue Sim você é um vampiro Ai 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 Ah tá bom Você me pegou Eu não resisti Lembra você já usou essa desculpa também Ah 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 Viu Eu não resisti Ah Pera aí Alguma coisa está acontecendo com o cavalo Sarinha O que? Tá percebendo? É Que que é isso que tá saindo do cavalo? Será que ele vai Se transformar em um vampiro também? Meu Deus Será que ele vai se transformar em um cavampe? Pera aí Deixa eu sentar um pouquinho Sarinha Sério Oi Não fala mais essa besteira Pelo amor de Deus Por favor É uma mistura de cavalo com vampiro Tá bom Tá mas tá vindo um barulho muito estranho aqui Que barulho é esse? Meu Deus do céu Será que é do banheiro aqui? Eu acho que é do banheiro Ah Não Não tem nada Ai o que? Eu vou ficar deixando esses brinquedos assustador Que coisa feia é isso? Nossa Sarinha É? Esse aqui ganhou da sua cara Aconteceu uma coisa O que? Sarinha? Onde você foi? Você não sabe o que aconteceu O que? Eu sentei na privada E caí lá fora Meu Deus É uma privada mágica? Meu Deus Isso é uma privada mágica Meu Deus do céu Sarinha A gente tem uma privada mágica Nossa senhora Mas eu ainda não descobri Da onde vem esse barulho Será que tá aqui debaixo? Não Das abóboras não Aqui debaixo do sofá também não Procurar Lareira também não Peraí O que foi? Tem uma escada debaixo Olha ali Olha Olha O que é isso? Tem uma escada É Não Meu Deus O que será? Mais uma passagem secreta Aqui Nossa Sério Sarinha Onde você viu o anúncio Dessa casa? Essa casa é muito estranha Tem de tudo aqui Caracas Isso é muito estranho Tá Vai Desce lá Vê o que que é Primeiras damas Pode ir Ô Ai desculpa Era pra te ajudar Ai Vai Vamos lá Tá bom Vai 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 Eu acho que Tem uma porta aqui Tá Abre a porta Pode ir Eu acho que Ai caramba Tem um barulho estranho ali Que isso? Que isso? Sai Eu quero passar Parece doce Que isso? Tá se mexendo O bloco tá se mexendo Sarinha Ai tem um fantasma Foi Ai Ai Fecha a porta Meu Deus Que que é aquilo? Ai Que medo É peraí Você tá armado? Eu tenho a minha arma aqui Tá bom Sarinha Eu acho que Eu acho que Você vai ter que matar aquele monstro Mata ele Mata Mata É um fantasma Vem aqui Fantasma Vem aqui Você vai morrer Opa Mata ele Mata ele Ai Ai Você vai sentar eu acho Oi Oi Ai Não me distrai Mata Mata ele Mata Mata Ele quer te atacar Ele vai te atacar Ai Não 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 Morre Que isso? Nossa Ele me jogou na parede com tudo Sarinha Meu Deus Boa Você conseguiu matar ele Nossa É sério Eu preciso Urgente Andar com a minha arma A todo momento Porque esse lugar aqui é muito Bizarro Deixa eu fechar Não É melhor deixar essa porta aberta Olha O que tem ali no chão Que que é isso? Olha São Balões Sarinha Por que que Nossa 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 Não Pera aí Que medo Porque Aquele fantasma tinha balões E olha esse lugar aqui Tem uma porta aqui com balões Duas portas Corações Pirulito E Um lugar Um lugar proibido Eu não Lá Desse lugar Não Será que tem alguma coisa atrás dessas portas aqui Sarinha? Eu acho melhor Eu pegar a minha armadura Pra abrir uma dessas portas Sarinha Eu já volto Tá bom Ai 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 Caracas Vou pegar minha armadura Eu acho que a Sarinha já tá com a armadura dela E Meu Deus Já ficou de dia Não Tá Ainda bem que lá é escuro Ah É hora de dormir Mas tudo bem Eu acho melhor Ai Tá Deixa eu voltar lá Eu vou falar pra Sarinha dormir Tá na hora de dormir Sarinha Ai Tá Não podemos ficar acordados de dia Sarinha 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 Ai Ai Corre Vamos dormir Vamos dormir Corre 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 Ficou de dia já Ai Corre 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 Meu Deus Não acredito Corre Corre Isso Ai Não acredito Já é de dia É hora de entrar no caixão Tá Eu vou olhar o que tem dentro daquelas portas secretas Amanhã Mas agora eu preciso dormir urgente Porque já é de dia Senão eu vou começar a morrer queimado Na verdade aqui dentro de casa não Mas Não posso ficar acordado de dia É hora de entrar em dia